Ei, Bocão, dá um rolê na vinda do bebezão, hein? Bota certinho aqui, quem bota no carro, bota... E sim, sim, sim... E sim, sim... E sim, sim, sim... E sim, sim... A Caminha... Com o vínculo, na frente dos livros e assinandos. E sim, não manda o vínculo... Quem menina o vínculo... Eles são todos os milíemen, que elbas são os salvos e os casados... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.